Ó tu, seja quem fores, que nas marés do mundo te sentes posto à deriva entre tormentas e tempestades. Antes de que pises em terra firme, não desvia os olhos do fulgor desse astro, caso não queiras sucumbir ao vendaval. Quando se desencadeiam as rajadas das tentações, quando tu és alançado aos arrecifes da diversidade, olha para a estrela, clama a Maria. Se a soberba, a ambição, a degradação ou a inveja te desestabilizam nos vagalhões, olha para a estrela, clama a Maria. Se a cólera ou a avareza, se as tentações da carne solapam a barca da tua alma, olha para a Maria. Quando atormentado pela enormidade dos teus erros, envergonhado com a imundícies da tua consciência, apavorado com o horror do julgamento, se te deixas aprisionar na vala da tristeza, no abismo da desesperança, pense em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas situações críticas, pense em Maria, clama a Maria. Que o seu nome jamais deixe os teus lábios, nem o teu coração. E para obter o favor das suas preces, não pares de imitar sua vida. Se a seguires, não te perderás. Se a ela rogares, não te desesperarás. Se nela pensares, não te errarás o caminho. Quando ela te sustenta, tu não cais. Quando ela te protege, não tens nada a temer. Quando ela te guia, tu não te cansas. Quando ela te favorece, tu atinges teu objetivo. Assim, tu comprovas que é justo dizer que o nome da Virgem é Maria. São Bernardo de Claraval